E aí pessoal, olha um cafezinho aí Dentro um pouco chove mesmo, é normal Começamos o dia assim hoje Abaixo de chuva Vamos tomar nosso café E depois, depois de tirar o leite Vamos ver o que nós vamos inventar no dia de hoje Ah, e as recordações de um tirador de leite E o é bicho feio, esse negócio de barge, de chuva Pra quem lida com vaca de leite a campo Aí tem umas dondocas que acham que não querem entrar Acho que são especial Não querem ir pra estrevaria Acho que nem elas gostam de passar nesses barros Vai aqui o brinho no capricho E assim nós vamos indo Hoje o negócio é sem pasto verde pra vocês Vocês vão viver de feno Não vou ir cortar Gente falou de chover agora 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 vai passar uns 15 minutos mais ou menos Que a chuva deu uma trégua aí Se não foi chuva desde as 6 da manhã Direto 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 Foi antes das 6, né? 4 e 40 4 e 40 4 e 40 tava aqui começando Hoje manhã às 6 horas tava com as vacas atiradas daí Tô achando que ia faltar a luz Tem cocer na cabeça, vaquinha? Não é fácil esses dias de barras Gente do céu Aqui é pouca coisa, né? Pequena Ai que folgado É pequena a escala Mas Mas já é ruim Não adianta Nós temos um barracão ali Aqui é nosso negócio É logo, logo começar a mexer Lá pra levar essas vacas no barracão Lá vai ser muito mais cômodo pra gente Aqui não foi projetado pra isso não É pra ser pouquinhos E vem pro fim Não adianta, né? Aquela história Você tá lidando Com 4, 5 vacas Ou lidar com 10, 15 vacas É o mesmo sujeito É o mesmo serviço Demora o mesmo tempo pra falar Então já que temos Voltando pro negócio Vamos voltar de cá Logo, logo Tá tudo de volta Do mesmo jeito que é Sorte, não é verdade, né? Nós temos sorte Com essas vaquinhas aqui Não, tudo vaquinhas boas Filhas das nossas São tudo filhas das nossas Menos as duas giras As duas giras ali não é E o boi que é filho dessa dali Também que não era Das nossas Crição lá Mas quando nós tínhamos a vaca Nós fazíamos tudo certo Nós davamos a ração Na proporção certa Nós davamos sal Pra parir Como é que fala? O pré-parto O pré-parto O pós-parto Nós fazíamos tudo certo Nós nunca tivemos uma novilha Que entrasse na estrevaria Dando 10 litros na primeira ordem Igual nós estamos Igual tá acontecendo agora Igual aconteceu com essas duas aqui E nós tivemos filha Das nossas vacas Na nossa Nós tivemos umas 4 ou 5 Crianosas, sabe? Das nossas vacas Entrando lá E nós não tivemos a sorte Que nós tivemos com essas daqui Que foram criadas E nós criávamos O bezerinho E as novilha Até a hora de entrar na estrevaria E essas daqui Desmamou Foram para o mundo Ficou soltadas no potreiro Para que elas criaram Mais velha Mas não sei Essas daqui Não são muito Mas velha É Porque aquela Que elas Pegaram Eu queria Agora tudo no tamanho Que tá aquela pintada ali É Aquela Olha lá Essas duas Aqui Na verdade É assim Agora nós temos Essas aqui Essas 4 Essas duas aqui E essas duas aqui Que tem Que pegar aqui A próxima A próxima vez Que elas Para ir Junto com aquelas ali Já vão ser 7 vacas Dando lei Semana tivemos Um problema Com o terneiro Coitado Na verdade É assim Eu dei uma diaréia Para ir No nosso terneiro E um dos terneiro Aqui Não teve jeito De salvar Sabe? Foi feito Todos os tratamentos Tudo As medicações Que A gente Podia fazer E infelizmente Perdemos O último terneio Que nasceu Vamos com 3 terneios Mamando Só Isso acontece Sabe? Isso acontece Infelizmente A tal da diaré É um problema É Bastante Bastante Complicado Mas Acontece Tiremos Tiremos Na atleta Né Plasta uma Mamando aí Nos seus lugares Tudo certinho Com duas Decafê E aquele lá Um macho Aqui na verdade Ele já faz Mais um diazinha Lá um pouco de Um macho E ele não deu Decafê Não Aquele lá Ficou sempre 100% Mas Terneia Essa daqui Aquela ali E o terneinho Que nós perdemos Esses Pelo amor de Deus Lá É a da Subiá Caatinga De Jaé E a Riga Deus Lívia Mas Isso aí É a coisa Que acontece Infelizmente Tem Isso é um problema Grande nas propriedades Eu não sei Na verdade Veio essa Bezerra Que foi ganhada O Sadi Talvez Coisa de propriedade Vizinha Às vezes Traz Algum tipo De vírus Diferente Alguma coisa Assim Sabe? Isso acontece Isso realmente Acontece Inclusive A mãe Teve um surto Lá Nas bezeras Dela Esses tempos Teve um surto De areia Do mesmo jeito E também Andou perdendo Uns par de terneira Por causa disso Elas não gostam De comer Feno Elas comem Meio emburado É mas Hoje eu não vou Com tudo Se chão molhado Choveu mais de 100mm Hoje é novo É Eu não vou pegar Aí O metrator Lá em cima No capim Lá Descer Deslizando Derapando Hoje eu vou ficar Nisso daí Meu Amanhã tem previsão De bem pouca chuva Talvez nós vamos É Ensacar silagem Vamos parar com essa folia Aí Já faz dias Que é Para que nós Tem ensacado E estamos Só assim Enrolando Nas nossas Até domingo Ali eu gravei um vídeo Falando Mostrando Contando Para vocês Ali a questão Da camionete A questão Da saúde Do nosso Eu Graças a Deus Está tudo certo Ainda dá Umas molezas De vez em quando Dor Quando tosse Ou dá risada Dor nas pistelas Mas eu acho que foi De tanto vomitar Não é de tanto vomitar Porque vomitei Só um pouco Mas de fazer força Sabe Acredito que seja isso Aí o que aconteceu A Ju Entrou Foi acometida Comemos mal Só não Passou mal De vomitar Vomitei de noite Mas não sei Se foi isso Foi enquanto Escovamos dentro Eu estava escovando dentro E vomitei Da sua companhia Só uma vez Só Não queria você Meu Deus O Carlos Qualificado Um treco Mas eu acho Que estava Estava até Meio com Tu é Sei Sei lá Vai saber Tu vai saber O que é isso aí Mas Enfim Eu sei que já Estamos voltando A normalidade Aí já Ah Deixa eu ter que Virar o leite Aqui Aqui ó Tratando Os terneiros Ainda sobe Um balde Desses daqui Quase Cheio De leite Por falta De queijo Nós não Passa Nessa cidade E pense Nos queijos Bão Que a Ju Está fazendo Melhor Do que Dos que Ela fazia Antes Gente Assim A Ju Está terminando O serviço É É Tocou o carinho Do leite Estragado Vou ter que dar Um jeito Nisso Está terminando O serviço Eu já estou Com pouca bateria Na câmbio Mas assim Hoje nós estamos Na quarta Fe Previsão De chuva Para essa semana Inteia Voltando A gravar Vídeo Hoje Estamos voltando A gravar Vídeo Hoje Passamos Uns dias Meio Ruizinho Ontem Eu fui Na mecânica Lá Já foi Mandado Fazer o serviço Já foi Começado Fazer o serviço A previsão É que essa semana Nós não Nós continuamos Sem a caminhoneta Isso também Está tirando Nós Do ritmo Porque é ruim Ficar sem carro E tal Mas ainda Não tem nem o que reclamar Porque tem o pai E a mãe Tem o emprestar Os carros Eles ali Mas estava Com o outro Caindo a mãe Até que choveu Aí agora Começou a chover Ele tem que descer Não deixava lá em cima Em carro A tração dianteira Não desce aqui Há três dias Né Nós ficamos Deixando lá em cima É Deixando lá em cima Do morro E o primeiro dia Nós inventamos De ir de moto Daí eu fiz duas viagens Levei a Ju pra casa Levei as crianças Primeiro de moto E depois vim Fazer uma viagem Com a Ju Não iremos de novo Acabou a água Eu sabia Eu sabia Mas eu sabia Que isso ia acontecer Então mais uma coisa Estamos sem água Foi muita chuva O rio está fazendo Barulhando o cão E é sempre assim Toda vez que chove A gente fica sem água De novo Mais uma vez Agora nós temos Que esperar Para ver o que vai dar Mais naquela caminhoneta E ver se vai dar Tudo certo E tal E é isso aí Já estamos Só atualizando vocês Voltamos Já estamos voltando Ao normal De saúde A caminhoneta Está sendo arrumada Daqui um dia Daqui um dia Nós volta Nosso ritmo De novo Mas como eu falei Se não fosse O cara do pai Ali Eu não sei Como é que é Vamos dizer que é 4x4 Mas não é 4x4 É uma coisa esquisita Aquela Santa Fé Mas pelo menos Nós temos Acesso aqui Tranquilamente Gente É isso aí Eu vou dar uma olhada Ver se essa água Não arrebentou Em algum lugar Aí Ou se Ou se realmente Parou de vir E é se abraçar E esperar amanhã Porque hoje Já não faz mais nada É isso Só para atualizar Vocês aí Se tem nada Estão tudo prontos As vacas já estão tiradas Agora é só Largar Lavar E se recorrer Para cá dormi cedo E para cá É Hoje o cara dormi cedinho As vacas estão me olhando Aí Estão sem silagem Mas elas tem pasto No potreiro E a vontade A gente corta mesmo Estou cortando mesmo Só para deixar Deixar o pasto No potreiro Desenvolver mais E quanto mais pasto Já no potreiro Melhor né Enquanto eu tenho Os capim para moer Ali Mas nem precisaria Estar tratando elas Só trata com ração Só fornece a ração Para elas Beleza pessoal Vamos em frente E até o próximo vídeo Fui Com a saúde boa já Quase 100% E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo